Bom, gente, falar um pouquinho, mudar de assunto de Corona, dificilmente a gente fala de esporte aqui, mas hoje vamos abrir uma sessão aí para exaltar a conquista do Mirassol, né? O Mirassol que bateu o São Paulo ontem por 3x2 em pleno estádio do Morumbi e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. Deu um show aí o Mirassol, o Leão aqui, esse vizinho nosso aqui, Série A1 aí do Campeonato Paulista. Faz tempo que o Mirassol está bimiscando aí uma semifinal e agora conseguiu uma vitória histórica sobre o tricolor, o meu tricolor, né? Mas agora somos todos Mirassol e sobre isso a gente vai conversar, bater um papo com o presidente do Leão, o doutor Edson Hermenegildo. O doutor Edson está aqui no Zoom comigo. Doutor, tudo certo? Me ouve legal? Tudo certo, tudo ok. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Edson Hermenegildo, presidente do Mirassol. Parabéns pela vitória ontem, doutor. Queria que o senhor falasse, você esperava uma goleada aí, 3 gols sobre o São Paulo. Não foi uma goleada porque tomou 2 também, mas fez 3, né doutor? É, foi um resultado surpreendente. Nós temos que reconhecer a superioridade do São Paulo Futebol Clube, especialmente no aspecto econômico. Mas no futebol tudo é possível, por isso que ainda é o esporte de massa do Brasil, o esporte mais emocionante ainda. Então, no futebol tudo pode acontecer. São 11 contra 11, 90 para 95 minutos jogados. E nós conseguimos esse resultado surpreendente, nos agradou muito, logicamente, e também se capturou na região. Ter um clube da região representando, sendo representada no futebol paulista, na primeira divisão, no Paulistão, que é um dos regionais estaduais mais bem disputados, mais de índice técnico e maior nível do Brasil. Então, nós estamos muito contentes com o resultado de ontem, evidentemente, é a primeira vez que nós conseguimos chegar a uma semestina da competição. Doutor, Edson, acho que a vitória se torna ainda mais surpreendente considerando o contexto, né? Porque, como sabe, o Mirassol, ao longo da pandemia, em que os clubes estarão sem atividade, perdeu muitos jogadores, 18, se eu não me engano. Aí, de última hora, conseguiu alguns reforços aí, e, inclusive, o destaque para o atacante, o Zé Roberto, né? Que, autor de dois gols aí, aos 19 e 31 minutos. Conta essa história do Zé Roberto aí para a gente, de onde ele veio, doutor? Parece que ele viajou no final de semana, fez um treino e deu um show ontem. Bem, o Zé Roberto já tem um contrato longo, somente ao softball clube. No início do ano, ele foi cedido temporariamente a um time dos emigravos árabes. Mas, devido à pandemia, ele retornou ao Brasil. Nós aguardávamos a liberação do Nubib e da CDF para poder inscrevê-lo na competição, porque o contrato com a migração ele já tinha. Queríamos tê-lo feito, inclusive, para as duas partidas finais, contra o Água Santa e a Ponte Preta, mas não houve a liberação. Então, no último dia, felizmente, houve a liberação do Nubib e nós podemos inscrevê-lo na competição. É um atleta que nós conhecíamos e que conhece o clube, e correspondeu às nossas expectativas, fazendo dois gols contra o São Paulo, e participou muito bem da partida. Espero que vamos ajudar também na partida seguinte, ou nas partidas. Nas partidas. Tomara que chegue a final aí, o Mirassol. Estamos na torcida aqui. Doutor, qual é o próximo desafio do Mirassol? Que dia? Onde o time está treinando? Nós temos que aguardar hoje a realização das duas partidas das oitavas para depois ter a definição. Pelas minhas contas, nós não só não podemos enfrentar ou não enfrentaríamos a Ponte Preta pela questão da pontuação, porque é primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, considerando toda a campanha no campeonato. Então, nós podemos jogar contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Santos, contra todos esses clubes que estão jogando agora, na noite de hoje. Então, nós não temos ainda essa definição. Amanhã nós teremos às 11 horas um conselho técnico virtual com os demais presidentes dos clubes classificados e com a diretoria da federação para delimitar aí os dias, horários da realização dos jogos. Deverão ser no domingo, mas a questão do local, da disputa e dos horários ainda estão indefinidos. Ainda não sabe se vai ser no Morumbi ou algum outro estado. Uma coisa que chamou a atenção, doutor Edson, é a questão da diferença econômica. Até nas redes sociais o pessoal brincando. O salário do Daniel Alves de um mês banca o Mirassol um ano. É isso mesmo, doutor? Considerando que imaginas que o Daniel deve ganhar mais de um milhão de reais por mês. É, perfeitamente. Isso é uma realidade. No cenário do futebol paulista, a maioria dos clubes tem um orçamento bem inferior aos clubes de maior torcida e de maior poder econômico do estado de São Paulo. E isso não é diferente entre o Mirassol de Boculio de Rio e o São Paulo de Boculio. Nós gastamos aproximadamente 700 mil reais para manter a equipe em atividade. E com certeza vários atletas no São Paulo têm um salário mensal maior do que nós gastamos com o nosso papel. Muito bom. Doutor Edson, os próximos planos aí do Mirassol acabando o paulista. Qual é o planejamento? Tem alguma competição que o time deve disputar? Como fica agora até o fim do ano? Sim, nós temos um projeto que é de inserir o Mirassol Futebol no cenário nacional. Porém, de inserir o Mirassol na disputa dos campeonatos organizados pela Consideração Brasileira de Futebol, classe BF. E a porta de entrada para isto é a disputa da Série B. Nós já estamos inscritos para a disputa da Série B, querendo chegar no ano seguinte para a disputa da Série C. Talvez também chegar a uma Série B do brasileiro. Seria o nosso sonho, um time do nosso poder econômico, disputar uma Série B do brasileiro e continuar disputando o paulista. Muito bom. Legal ver o Mirassol bem aí, considerando o Rio Preto, por exemplo. Praticamente acabou o futebol profissional, a América em situação falimentada. O Rio Preto também aí envolto uma briga sanguínea entre diretoria. Vamos torcer então para o Leão, o Mirassol, que o Mirassol consiga avançar, vencer e chegar. Já pensou na final de Paulistão? Bom, doutor Edson. Tudo é possível. Futebol tudo é possível. Por isso que eu disse que é o esporte mais apaixonante. Basta que você tenha uma competição a ser disputada, que você tenha um elenco competitivo. E nós, apesar dos nossos percócios por causa da pandemia, como você já disse, nós pegamos 18 atletas. Nós temos 8 atletas a mais, a compondo o nosso atual elenco. Estão correspondendo, estão respondendo as nossas expectativas muito bem. E tudo é possível. Nós ganhamos de São Paulo, passamos pelo São Paulo, porque não podemos passar por outros clubes. Sabemos das dificuldades, não estamos trabalhando em cima da ilusão. Mas tudo é possível. Vamos continuar na luta e vamos ver até onde podemos chegar. Jogo por jogo, o pessoal ganhou um bicho aí, ganhou uma estrinha por causa da vitória ontem? Evidentemente, sim, nós temos a premiação pela classificação, dependendo do primeiro ao oitavo. Estamos repassando uma boa parte dessa primeira ação de ir ao clubes e aos atletas que são merecedores. Está certo, gente. Está aí o presidente do Mirassol, o doutor Edson Ebenergildo. Doutor, quer falar mais alguma coisa? Não, só me colocar sempre à disposição de vocês e espero que os nossos amigos de Rio Preto continuem, como de toda a região, decidem o jogo do Mirassol-Chibacu. E torcemos também que essa situação pela qual passa o Rio Preto e o América ser passageira, que logo logo nós tenhamos também o clube disputando a primeira divisão do Paulista junto com o Mirassol-Chibacu e outros clubes da região. Nós queremos, nós torcemos para que nós tenhamos um futebol forte na nossa região noroeste. Torcemos por todos os nossos clubes, que lá nós temos amigos e sabemos a luta de todo mundo. E todos passam por dificuldades, como nós já passamos no passado. E hoje, infelizmente, estamos com uma situação mais tranquila no aspecto financeiro, que é o que importa mais no futebol. Sem o dinheiro, você não consegue atingir os seus objetivos. Sem dúvida nenhuma. Doutor, só um negocinho que passou é, eventualmente, considerando que o Mirassol chegue às finais, aí da final, dois jogos, tem alguma possibilidade de termos um dos jogos da final aqui em Mirassol contra o Grande ou contra o Red Bull lá, que também está muito bem, o Bralentino, né? Conforme o regulamento, a decisão do campeonato, campeão e vice-campeão, será disputada em dois jogos. Um na casa, o segundo colocado, e o outro na casa do primeiro colocado, a política e vice-presidente. Caso ocorra a liberação por parte do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde, nós poderemos, sim, realizar uma partida do nosso Estado. Apesar de que, como importante, é chato, certamente. Mas existe a possibilidade, a chance é pequena, mas existe essa possibilidade, sim. É isso aí, gente. Vamos torcer para o Mirassol chegar à final aí. Torcer para o Bralentino, também, dois times do anterior, na final do Paulistão. Obrigado, viu, doutor Edson? Parabéns aí pela conquista. Muito obrigado, tio. Muito obrigado, sempre a disposição de você. Obrigado, gente.